O espaço é onde ovo... Aguarde nos dias fina essa informação para a gente direcionar como faz o processo da internet. Quem tem internet de venda, vai ter que gravar no CD e no lugar tem internet mais veloz, porque as fotos são pesadas. E aí você tenta gravar em casa e vai. Pelo menos isso está acontecendo, não estou entendendo nada não, mas... Principalmente, quem tem que ter de ver, o não falaram. Só pensar. Não. Um abraço da casa e ou não a alça.